Capricórnio Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje você vai atacar de frente as tarefas que o esperam. Não deixe que os discursos que chegam até você o dominem, pois eles o privarão de energia. Haja por conta própria. Os movimentos planetários vão causar tensão hoje, mas algumas boas notícias vão compensar isso. Você está perdendo a calma muito rapidamente e vai desperdiçar energia com isso. Obtém algum espaço. Você tem tempo suficiente. Você será admirado pelo seu espírito. Ninguém poderá dizer não para você. Seja paciente, porém, nem todos serão capazes de acompanhá-lo. Preste atenção ao seu fígado e aos excessos à mesa. Humor O vento sopra a favor dos deslocamentos. Você precisa sair da rotina, então não hesite em fazê-lo. Os contatos com os amigos serão mais calorosos e abertos do que o normal. Você se sentirá mais livre do que o normal. Sua atenção é cativada pelos projetos mais ousados. Não tome atalhos. Certifique-se de que suas ações sejam cobertas. Amor Você tem menos controle sobre sua sensibilidade. Suas reações surpreenderão seu parceiro, tanto para o bem quanto para o mal. Evite ficar remoendo o passado e tudo ficará bem. Você ficará ainda mais radiante do que o normal. Seus poderes de atração estão aumentando e toda a esperança está aberta. Desde que você concorde em jogar o jogo da descoberta, você terá um desejo urgente de oficializar seu relacionamento. Ainda é muito cedo e as bases ainda precisam ser lançadas antes de consagrar as coisas. Seja otimista e sua paciência será recompensada. Dinheiro Jogue suas cartas. Não espere para se afirmar. Peça o que lhe corresponde e vá ao essencial. Você poderá basear suas ações na qualidade e durabilidade. Sua perseverança inevitavelmente valerá a pena. Você terá a oportunidade de fazer o seu melhor, talvez por causa de sua atitude teimosa. Mantenha os olhos abertos para alguns grandes negócios. Trabalho Sua capacidade de prever permitirá que você resolva um grande problema. Você só precisa de si mesmo. Você estará mais apto do que o normal em aproveitar ao máximo os recursos oferecidos e estará desenvolvendo seu próprio recurso. Você não terá que se esforçar muito hoje. Seu trabalho prosseguirá sem problemas. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã. Tchau.